Oi, olá, hoje, deixa eu ver que dia que é hoje, hoje é dia 25 de outubro de 1999, tipo, é 2013, gente, pra quem não sabe, desculpa, eu vou ter que falar isso pra você, que não é 1999, não, infelizmente, ou não, enfim, são 11 horas e 27 minutos, e eu estou indo agora para o hospital, eu tô louca, eu ia falar Hela Flush, gente, eu comi açúcar, dá isso, a pessoa ficou, não, eu tive que falar, eu comi, eu confesso, comi, pronto, comi bolo e agora tô acaxi desse jeito, pois é, gente, eu tô indo pro hospital fazer meu consulta de diabetes e comi bolo, pois é, que coisa maravilhosa, mas não faço isso sempre, gente, é, bom, agora sim, então tá, eu estou pronta pra ir e ontem eu fiz um vlog, eu não gravei o final e provavelmente eu vou gravar o final com essa cara, então vocês vão ver dois vlogs juntos assim, com a mesma cara, mesma roupa, mesmo make, provavelmente, tá bom, hum, olha, deixa eu mostrar pra vocês, minha tatuagem nova, estou de tatuagem, tá, mas não vai ficar aparecendo, porque eu vou arrumar isso aqui, a gola dessa blusa é meio caidinha, mas eu vou arrumar, bom, vou pôr meu cabelo daqui, pronto, tampei, tampei, ninguém tá vendo mais, ai, deixa eu ver esse cara, Jesus, tenha, tenha piedade, tá pegando fogo, a meia tá suando, daqui a pouco tá cheirando macaca, enfim, tô indo lá no hospital e meu dia, eu não sei como vai ser hoje, mas, porém, todavia, contudo, todo mundo, todo mundo, todo mundo está convidado, passaram o dia comigo, e outra coisa, não tem a opção não, sabe, aquele x não, é todo mundo checo que vai, tá bom, então tá, então vamos lá pro hospital, tirar sangue, fazer exame, e todo mundo ficar comigo, tá bom, me dá a mão, eu não fui uma boa menina, teve nível do rena, teve muita coisa, mas não foi isso, a depressão também me ajudou um pouco, mas enfim, não vamos falar do passado, porque ele não volta mais, e tudo que resta é o hoje, agora, então é agora que a gente tem que, né, fazer, é isso mesmo, não existe amanhã e nem depois, tudo que temos é agora, somente, então tá, então vamos agora, né, chega de blá blá blá, blá 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 blá, deixa eu mostrar pra vocês o dia após, deixa, tá bom, então tá bom, eu vou mostrar, tá bom? Tcharam, 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 olha, tem florzinha amarela ali no meu quintal, pede chuchu, 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 as nuvens de anaias árvores estão coloridas e caindo as folhas, tá bom, sente, então tá bom, então tá, aqui tem a minha chocola de coruja que eu comprei no Toys, dia que eu fui com a Vanessa e com a Maria, olha que linda, eu amo corujinha, eu amo corujinha e amo coelhinho, olha que lindo, meu coelho Hello Kitty, eu amo beer, assim, sabe, aquela Daphne, da, que tem, que só vende na, ai gente, eu sou louca por aquilo, que só vende na DisneySea, pois é, eu amo essa daqui, que é essa que chama 15, tá, e eu amo ovelha, pois é, essa ovelha aqui tem cheiro de lavanda, não seria outro cheiro, não mesmo? Não, não, então tá, e olha como eu tô chique, com a minha capa chiquetérrima, chiquetérrima, que eu ganhei da Bruna, beijo Bru, beijo Bru Bru, e meu uça aqui, então tá, eu fiz tudo isso pra mostrar as minhas unhas postiças, era muito mais fácil eu falar pra vocês que eu estava de unhas postiças, não é mesmo? Olha que lindo, ganhei da Bruna também, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, são minhas unhas postiças que vêm e grudam nos meus dedos, me fazendo sentir mulher, me sentir mulher, é isso, a poesia, assim, muito autêntica, não é mesmo? Então tá bom, a casa acabou Agora são meia de 51, eu fui lá no hospital, tirei o sangue e vim aqui no Rena, e fiquei aqui, e olha, olha aqui dentro de mim o perucão do Rena, o cabelão dele, e agora eu vou voltar pro hospital e o Rena vai voltar pra Disneylândia, né Rena? Lá onde todos os seus sonhos se realizam, é lá, é de lá que sai o tutu, né Rena? Se eu não for lá, os seus sonhos não vão se realizar, então, a Rena vai pra Disneylândia agora, gambatear mais umas horas, e eu vou para o hospital Agora são 13 horas e 1 minuto, ai senhorita, obrigada, eu devo ter falado errado isso, agora é? Ai, eu não sei, gente, peraí, 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 peraí Agora é uma hora, são 13 horas, eu falei, é certo, são 13 horas e 1 minuto, eu falei certo, eu estou conferindo aqui o meu e-mail, nas minhas dicas de português, porque vocês são maravilhosos, e me deixam sempre, é, me corrijam, sim, eu não, não ligo de ser corrigida Às vezes eu falo errado mesmo, às vezes, muitas vezes, então, é isso, eu vou descer agora no hospital aqui, tá? Então tá, então tá bom, então até daqui a pouco, bye! Oi, olá, 14h48, agora eu cheguei em casa, eu passei na farmácia, vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu comprei essas botinhas aqui, porque o meu pé tá muito ressecado, e como eu tenho diabetes, eu tenho medo que ele rache Então eu vou usar essa botinha aqui, veio duas, ó, por 980, aí eu comprei esse óleo, cadê o nome? Sim Dianê, Dianê, aqui, aqui, ó, por 735, é um óleo de, onde tá escrito? É do Marrocos, ó, Moroccan Argan Oil, então aqui tá escrito Moroccan Argan Oil, aqui assim, nessa linha Então eu vou experimentar, porque vocês, é, tem alguma dica pra me dar? Minhas pontas estão super ressecadas, olha, as pontas do meu cabelo Eu acho que tá super, super ressecada Agora eu passei um óleo lá na farmácia, que tem óleo de teste Gente, olha minha unha, que linda Daquelas que se acha linda, ela mesma, mas tem coisa melhor do que você não precisar de ninguém pra se achar linda? É, você tem que se achar linda, eu vou mostrar as lúcias pra vocês Eu vi uma frase que você, que tava assim, era mais ou menos assim Que você tem que aprender a ser feliz sozinho Porque daí você escolhe as suas amizades E assim, eu tô levando isso comigo Tipo assim, eu tenho que aprender a me virar sozinha, a me viver sozinha Porque eu tô longe da minha família, eu tô longe de todo mundo Pra eu poder escolher, sabe, as pessoas que eu coloco na minha vida Porque, assim, eu sou muito songa-monga Verdade, é verdade, é verdade Eu sou muito songa-monga Tipo, você não tem boca pra nada Sabe aquela pessoa que não tem boca pra nada? E as pessoas acabam aproveitando de mim, verdade Acabam aproveitando de mim E, assim, eu sou boba Então, assim, eu tenho que aprender a ser feliz sozinha pra escolher as amizades, né? Mas, assim, eu tô bem feliz Porque eu tenho amizades, assim, muito boas na minha vida E eu tô muito feliz com as amigas que Deus tem me dado Tem colocado na minha vida Muito feliz, muito feliz mesmo Gente, eu vou falar outra coisa Já que eu falei nisso Presente Muita gente quer me dar presente Eu vou falar Eu não vou mentir Que eu gosto Que eu não vou falar Não, eu não gosto Quem não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta Eu adoro ganhar presente Adoro Fico super feliz Ainda mais quando eu vejo que a pessoa escolheu, assim Que ela assistiu os meus vídeos Que ela sabe do que eu gosto, sabe? Que ela fez tudo com carinho, com amor Mas só que, porém, todavia, contudo Não é por isso que eu me torno amiga das pessoas Porque, graças a Deus Assim, eu não sou rica nem nada Mas, graças a Deus, eu tenho uma condição boa Que tudo que eu quero, assim Eu posso comprar Tipo, eu não posso comprar tudo uma vez Mas eu trabalho Meu marido trabalha A gente se esforça Então, assim, tudo que eu quero Eu posso comprar Então, assim, eu não fico amiga de uma pessoa Só porque ela me deu presente, não É pelas atitudes O cuidado que as pessoas têm, entendeu? Então, assim, eu vejo Às vezes eu mostro o presente E eu vou continuar mostrando o presente Quando eu ganhar presente Eu vou continuar mostrando Porque é uma forma de agradecer Eu quero mostrar o quanto eu tô feliz De ter ganhado o presente, sabe? De você ter tirado o seu tempo Pra escolher coisas De você ter tirado o seu tempo Pra assistir os meus vídeos E pra prestar atenção No que eu gosto O que eu não gosto E saber de tudo Sabe? Minhas amigas, elas sabem de tudo O que eu gosto Assim, me conhecem perfeitamente Então, assim É uma coisa Então, eu quero deixar bem claro isso Que eu gosto de ganhar presente Sim Eu não vou mentir Não vou falar Nossa, eu não gosto Que não sei o que Gosto Como todo mundo Como eu, você também gosta Todo mundo gosta Só que, porém Todavia, contudo Eu não vou me tornar amiga Só porque eu ganhei um presente Porque, graças a Deus Eu tenho condições de comprar Tudo que eu quero Que eu preciso pra viver Sabe? Então, assim Eu vou me tornar amiga Se você for minha amiga Se você fizer uma diferença Na minha vida Se você me tratar bem Se você, sabe For uma pessoa bacana Entendeu? Então, assim Muita gente vê errado O correio Acabou de botar a carta Na minha porta Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa, Selena Uma coisa, Selena Uma coisa, Selena Ai, motel, gente Ai, motel, gente Nós somos muito peguiçosas Muito peguiças Anjo da minha vida A bateria tá acabando Eu vou trocar Tá? Então tá Até daqui a pouco Vou usar a botinha Depois eu conto pra vocês Tá bom? Ai, eu vou apertar Essas ninguinhas Eu vou apertar Essas meninas lúcias Oh, motel Gente do céu Quem chegou? É muito amor Mamãe vai pegar Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Foi o Lúcio? Foi o Lúcio que chegou? O Renapelúcio? O Renapelúcio chegou? Quem que é? Quem que é ir lá ver quem chegou? Quem que é ir lá ver quem chegou? Quem que é ir lá ver quem chegou? Ih Silva, 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 silva Lucias meninas Isaii? Olha 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 Nós estamos aqui Embornados neste nível de cachorro morrendo de dor de cabeça então, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, que nem o Renato mas enfim o que aconteceu? eu dormi eu dormi até agora teitei aqui e dormi até agora, tô aqui o marido acabou de chegar e eu tava dormindo minha mochila eu tenho saudade olha os toretes da Nami olha lá olha que sugou que ela é né Nami ai gente das açoramas pronto? cheque 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 vai passar no mar só que vai passar no mar parece não vai passar mais em cima menos mal né mas vai chover Nenami mas vai chover e a gente não gosta de chuva tá bom? não gostamos não gostamos então tá até daqui a pouco não sei que horas são deixa eu ver são 19 horas e 40 minutos e a gente vai jantar agora tô procurando a sorinha eu fiz uma carninha com legumes tchau tchau olha lá é a Nami você estava lá na cozinha fazendo o que? Nami olha o medo que a Nami tem de mim né olha o medo tem medo não Nami? tem medo não Dora? o que você estava fazendo na cozinha? lambendo o chão? hein? estava limpando o chão para a senhora mamãe estava né? estava limpando o chão o que você quer Nami? o que você quer Sora? quer ir lá naquele lugar então tá até daqui a pouco nós vamos jantar agora elas querem ir lá fora tá bom então eles querem ir lá fora rola agora já são 8 horas que eu vim cacar é é que eu fui passar fio dental nos dentes são 8 horas era 8 horas e 5 minutos e agora deve ter o que? deve ter uns 10 minutos eu vou tomar banho agora o Renan está na sala jogando videogame eu lavei a louça limpei a cozinha e agora eu vou tirar meio aqui e tomar um banho não estou cansada hoje eu não não sei acho que o tempo eu não estou me sentindo muito bem estou com a depressão meio então eu vou tomar remédio não que eu já eu tomo esse remédio normalmente eu tomo normalmente eu tomo esse remédio é um de manhã e outro à noite meu cabelo minha franja está comprida e eu fico assim ai quero cortar o cabelo quero fazer permanente ai queria tanto fazer permanente queria tanto ter cabelo cacheado enfim mas porque eu faço cabelo de diva e demora muito então eu não sei se eu vou lavar o cabelo que eu vou fazer agora está cheiroso mas eu passei em tanto óleo lá na farmácia que está só que está brilhando só que está pesado as pontas então eu não sei o que eu vou fazer mas enfim é isso que eu vou fazer agora tá bom olá eu sei eu dormi ontem 10 horas e 17 minutos eu acordei 9 e pouco fiquei conversando com a minha amiga por e-mail por mensagem no celular e agora acabei de tomar insulina me demigra a insulina tomar insulina primeiro arrumei a cama e agora eu vou descer vou lá para o primeiro andar e vou arrumar o Renan está no sol está ali em cima de mim e com as Lúcias e agora eu vou arrumar lá embaixo tomar café olá e começar o meu dia meio dia e 5 acho que é meio dia e 5 meio dia e 7 eu acabei de tomar banho quer dizer acabei de sair do banho saia assim gente de batom pois ela tem uma máquina que você entra e já sai lavada encerada polida e pronta meu cabelo está molhado acabei de lavar o cabelo também e tem uma coisa que me espera mostrar para vocês olha aqui Amélia que era mulher de verdade pois é Amélia vai ter que estender tudo isso daqui agora e é isso que eu vou fazer o Renan está no sol jogando videogame 3 horas e 45 minutos e a gente acaba de sair de casa a gente ainda estava na rua de casa acabamos de virar e as meninas e as luzes vieram juntos e a chuva deu uma trégua acho que vai parar de chover será? ou ainda vai chover? olha as cores estão mudando só que com esses tufões que estão passando por aqui estão caindo tudo as folhas né e a gente queria ir ver as flores folhas vermelhas assim ó que fica não no chão né nas árvores né meninas bonitas e a gente está indo para chear um pouco o cabelão do Renan está aqui atrás de mim tem que pôr Renan né para sair estou estou pronta e a gente não sabe onde a gente vai a gente saiu sem destino certo ai que linda aquela árvore eles estão abrindo a minha nova aquisição eu mostro para vocês olha para os meus vlogs para os meus vídeos é a Sony como que chama Renan? Action Cam eu não sei como é que chama mas enfim Action Cam ó câmera de ação hum e esse nome aqui ó Exmore não sei o que não sei esse negocinho é dela? esse é amarelo? olha que legal ela está dentro de uma caixinha ela não comprou a câmera mas não sabe nada não sei ainda por enquanto mas assim ela pode enfiar dentro da água? pode com essa capa? que legal olha que legal sugoi né sugoi 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 e ainda tem que carregar então olha como que ela é e tamanho que ela é depois eu vou mostrar para vocês tudo o que vem nela e faço um vídeo falando sobre ela se vocês quiserem tá bom? tchau tchau bom então é isso que nós estamos fazendo agora eu vou olhar minhas coisas tá bom? então até daqui a pouco agora a gente está indo sabe Deus aonde saiu aqui da loja do Aiden e o carro a solinha é Nami Solita e Namita e o tempo está abrindo que bom porque nossa fez só a semanteira né acho que fez né chegou no final de semana sério? choveu vai chover ou choveu? até quarta-feira o tempo foi depois depois choveu né então é sempre assim no final de semana faz aquela aquela chuva botz 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 tô lendo que tá escrito ali na parede isso daqui estava reformando esses dias nessa loja de brinquedo olha tem umas mantinhas bonitinhas a gente vai procurar um coio 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 são as flores são as folhas que mudam de cor ela quer coio então tá vou ver aqui minhas mensagens meu telefone está apitando oi olá agora a gente veio num parque ó que tá cheio de momidi é cheio de momidi olha o chão que lindo só que olha eu tô com esse sapato tá bom tá bom não vou andar muito longe não e aí vai tirar foto tá frio então eu vou andar e tá um frio aqui tá 8 graus olha o vento tá um vento lá fora e tá bem frio meu nariz tá gelado frio 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 gelada a gente vai voltar pro carro eu tava dormindo no carro depois que ele saiu lá daquele parque que era bem lá em cima da montanha eu não peguei a menina tá chorando comecei a ir dormir no parque eu dormi no parque eu dormi no carro meu nariz tá gelado comecei a ir dormir no carro e aí agora eu tô super frio olha lá olha lá vou dar uma coisinha pra elas comerem fala mãe aqui é o home center mãe o home center mãe eu quero comida eu quero comida espera aí que a mamãe depois dá tá agora a gente veio comer então deixa eu ver que horas são 15h35 a gente sentou aqui do lado da rua vou mostrar o menu pra vocês pra o menu nossa meu celular tá louco eu vou pedir um desse um comecinho desse uma sopa dessa é a mesma coisa tem os dorias tem pizza tá com a página em cima e aqui tem macarrão com frutos do mar aqui é com carne você quer com ovo de peixe ovo de peixe sei lá como é que fala caracol tem carbonara tem com espinafre esse aqui é bem gostoso que é pedido de peperontinho e aqui tem os rambagos Muita somos rambagos 1 e 1 1 Então tá, eu vou pedir ainda, eu não sei o que eu vou pedir. E aqui tem os doces. Pede uma salada, sopa. E veio esse aqui agora. E veio do Ren. E o Renan tá tentando ver a minha câmera novamente. Mostra aqui. Vou comer então, tá? Nham, nham. Agora chegou toda a comida. Isso. E agora a gente vai comer. Agora o Renan tá indo ali pagar a conta. E eu tô saindo. Acho que eu vou sair. E eu vou mostrar um pouco lá fora pra vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ai, gente, hoje eu não tô muito bem. Tive que tomar remédio agora. Eu tô com tristeza profunda. Sensação estranha. Ai, vou mostrar. Olha ali, tem uma santinha. Tá vendo? É uma santinha no prédio. Vamos lá. É um restaurante, saizeria. Ó tá o carro do Renan. Tá aqui. E agora a gente vai pro carro. A Ana e a minha sora estão lá no carro. A gente vai lá no carro. Para ver as meninas pelúcias. Meninas pelúcias. Tá quentinha. Tá quentinha? Quentinha, tia. Deu saudade de vocês. Sabia? Quando eu tava lá no restaurante. Ai, eu falei assim. Ai, que saudade das luzes, pelúcias. Ai, esse aqui, Nanami. Que bonitinho. Mamãe, sua mão tá cheirando o flango. Flanguinho. Eu quero comer flango, mamãe. Mas você não come flango, Nanami. Estou satisfeita. Acabei de ter duas da manhã. Nossa, eu não sabia. Ali é o mercado que eu sempre vou. Vocês vêm comigo. A gente vai no Jay? Não. Não? Se você quiser ir no Jay, eu quero ir olhar. Mas se você quiser ir embora, eu também vou. Doti de boi. Mininami. Doti de boi. Aqui tem um shimamu, ó. E as árvores estão vermelhas. E o sol já tá começando a se pôr, porque já são quatro e pouco da tarde. Quatro e alguma coisa. Quatro e vinte, eu acho. E agora, quando dá cinco horas, está totalmente escuro. É uma coisa. A parte ruim do inverno. E a solinha tá muito deitada ali. E daqui a pouco eu volto. Eu acho linda essa rua. Bem bonita. Fica toda amarelinha. E como tem ventado e chovido muito, tá meio... Não tá muito bonito. A gente tá indo lá no Jay agora. O Jay... A Nami sabe o que é Jay Mato. Né, Nami? O Nami gosta de ir lá. Né? Nami? Jay Mato? A Sorinha tá com sono. A Sorinha tá indo ali na casa do nosso amigo. O que é aqui. Entregar um negócio pra eles. E a Nami e a Sorinha ficaram desesperadas. E a gente vai ali na frente no Jay. Ai, minhas unhas. Unidas, né? Estou chique demais. Chique no último. Jã, jã. Até daqui a pouco. Estamos chegando. No Jay. Acho que eu tô falando baixo, né? Nossa, que buraco. Que panela? A panela? A panela? A Nami, tudo ela presta atenção. Então tá, agora eu vou ajudar o Renan a pegar as minúcias. Elas vão, né? É, hein? Então, elas vão. Até daqui a pouco. Agora a gente veio ver as coisas de Natal e eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu adoro essa planta aqui, ó. Que é uma planta que vende todo final do ano aqui no Japão. Ela é muito linda. Eu acho que essa daqui não é natural, não. Mas tem ela natural. Eu adoro. Olha que fofinho. E aqui também tá decorado, ó. Essa ideia aqui é legal. Ficar um laço numa garrafinha. Gostei desses enfeites aqui, ó. Tem uma cadeira de balanço. Eu gostei desse aqui, ó. Porta-vela. Aqui tem bonecos de neve. Também tem enfeites, ó. Que bonitinho. Aqui. Olha. A casinha? Que linda. Nossa, olha como tá enfeitada. Olha a grama seca. Quanto é essa árvore? 2.980. Grande, né? Queria uma árvore grande. Olha que lindo. Eu sei, mas a minha casa é grande e dá pra pôr várias árvores de Natal. Hum! Hum! Que linda! Enorme, né? Não cabe. Tá dando nota aí. Ah, acho que cabe, hein? Quanto custa? 185. 185, né? Que o povo quer saber. Ó a minha box. 4 mil... 4 mil? Não, né? 2? Mil e pouco. Não, cada mil é 20. Ah, é cada mil é... Cada 100 mil ienes é mil... 2 mil reais. Então, cada 100 mil... 185, então. 3 mil e pouco reais essa casinha. Nossa bonitinha, né? Olha que fofinha. Ia ficar bem com a faluxa lá em casa, né? Hum! Olha aqui que encantado! Uau! Olha! Que lindo! Nossa, olha que bonito esse enfeite! Hum! Tem que comprar a luzinha pra enfeitar lá em casa. Ah, que lindo! Tudo lindo! Essas árvores assim é bonita, né? 5 mil. 5 mil. Eu acho legal assim. Então, eu vou continuar olhando. Então, daqui a pouco... E com... Eu acho que... É... Tchau! Tchau!